MÚSICA Tem um aí, Rames Rodrigues, craque colombiano do estado nacional, cruzamento final, movimentar a ovo junto com o Rames, o passe do Rames por dentro, a gente dizer que o Júnior Rocha dobrou a aposta, Rames queria, o passe foi no Pablo, o Pablo espera, aqui vem São Paulo, Rames protege, gira, abertura, vem o chute pro gol, gol, Luciano do São Paulo, triste segundo tempo, Rames, já mais duas mexidas no São Paulo, Rames, já do Igor Vinícius, um bolão do Rames, na ponta, velocidade, Michel Araúvo, pintou, bateu-se, A Inter já se fecha, Rames, Rodrigues, pra fora! Dois lances pra mostrar a genialidade! Eu sei que não conta, mas eu acho que o critério bom senso deveria entrar na hora da conta dos acréscimos. Rames tentou, passa! Boa bola, Rames com ela! O Tuca pro Araúvo, ele... Gastando o bolo São Paulo, em noite do primeiro gol de Ferreirinha com a camisa... A força pro São Paulo, a torcida deu muita força nesse jogo, empurrou, e ficou bonito. Luciano carregou, faz fila, escapa bem, Luciano, olha o golaço! Pegou, na sobra, Rames! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Mais especialmente pra quem tá aí numa nega rixa, uma vitória com autoridade, pra afastar uma fase e pra chegar com moral.